Rosa Sueli Santos, gostaria muito que você filmasse aquela fazenda ali no trevo do quilômetro 33, perto da Sedai, indo para Nova Iguaçu, próximo à escola municipal. Vamos lá! E aí, rapaziada, beleza? Estou de volta com nossos voos aí. Como prometido, eu falei que colocar tudo em dia, que ia atender alguns pedidos aí. E esse foi da Rosa aí, que ela pediu para sobrevoar. Não é bem uma fazenda, né? É porque tem um portal ali, no canto da esquerda, que eu vou mostrar para vocês. Mas estou aqui, o morro está aí, está em cima. E aqui tem uma pedreira, né? Eu acho que essa pedreira aqui está desativada. Eu acho, eu acho. Porque, olha só, está vendo aqui? Deixa eu ver aqui embaixo se tem alguma coisa ou não tem. Então, aí, está vendo aí? Não tem nenhum vestígio de gente aí, de alguém trabalhando, né? Tem um fusquinha ali, ó. No canto ali, ó. Tem um fusquinha. Tem um guindaste aqui, né? Bem ferrujado, bem abandonado. Eita! Opa! Passou um bicho aqui. O que é isso? Acho que é pombo, né? Então, aqui, ó. Tem uma pedreira que está desativada. Tem umas vigas de aço ali, ó. Está vendo? Ali embaixo, no chão. Tem um cavalinho ali no canto, lá em cima, lá no pé de pano. E olha só como é que está ventando. Eu fiquei até com medo, né? De fazer, de gravar esse voo aqui. Mas, olha só, cara, como é que está um vento forte aqui nesse dia. Olha. Engraçado que aqui no aplicativo, né? O AV4Cast, está dando aqui ventos de 13 km por hora e rajadas de vento a 24 km por hora, né? E esse drone que eu estou voando aqui, né? O Mavic Pro, ele aguenta aí até uns 37 km, de acordo com o fabricante. Olha só esse morro, gente. Lá, ali, parece que tem um caminhinho para subir lá para cima, né? Qualquer dia desses, eu vou fazer um videozinho aí para tentar subir até lá, né? Vou mostrar para vocês. Aí, aqui, ó. Engraçado que parece que capinaram aqui, né? Olha o vento ali no capim como é que está. Está dando para perceber, gente? Olha só. Como é que está ventando forte. E o bichinho se comporta muito bem, né? Meu Mavicão aqui aguenta de boa. Não está voltando agora de manutenção. Ficamos parados aí desde outubro. Olha. Eu quero muito voar ali para o outro lado, ali, ó. Desse, desse, daquele segundo morro ali. Mas só que eu prefiro, por segurança, dar uma segurada, né? Dar uma, esperar um certo momento para eu poder fazer isso. É, porque não... Tem alguns pontos aqui do bairro que, às vezes, vocês pedem voo. Eu não faço voo por motivo de segurança, tá, gente? Então, eu prefiro não arriscar. É voar, né? Com a cabeça mais tranquila. E olha aí, ó. Nossa bendita sedai, né? Daqui dá para pegar toda ela, ó. Toda ela aqui, ó. Tem ali, ali à frente, à esquerda, a escola, né? Tem a escola municipal. E lá para baixo tem um conjunto ali, umas casas ali, né? Um conjunto habitacional ali, né? E essa aqui é a estrada Abilhotávora, né? Antiga estrada de Madureira. Eu parei aqui em frente, parzinho ali, rapaz. Eu ia usar o áudio da gravação ali do voo. Mas aí começou a tocar um forró pesado ali, rapaz. Que não tive como, tive que parar. Porque minha voz não estava saindo aqui do microfone. E é isso aqui, acho que é da Sedai, né? Ó, tem uma casinha ali antiga. Tem uns caminhões. Aí a estação de tratamento ali, ó. E ao lado ali tem umas... Um negócio ali da Light, né? Ali, ó. Ao lado, um pouquinho à esquerda ali do centro. Tá vendo ali? Uns transformadores da Light, eu acho. Aí, esse negocinho azul aí é a escola, ó. É a escola municipal. E o portal, que tem... Até o pessoal falou no comentário. Tem um portalzinho aí, ó. Mas só que daqui de cima não dá pra ver. E eu não consigo abaixar muito. Porque se eu abaixar, eu corro o risco de grudar no árvore dessa aqui, ó. Já tô bem baixo, olha lá. Mas as árvores tomaram aqui essa área, né? Esse terreno. Tem um portal por aqui. Mas só que... Deixa eu vir pra cá pra conseguir mostrar pra vocês. É... Não dá, não. Não dá, não, gente. Ó, ele fica... Ah, pega uma pontinha dele ali, ó. Antes do outdoor ir à esquerda. Mas não dá, não. É. É, as árvores tomaram tudo já, praticamente. Né? Tô sobrevovendo aqui essa areazinha da Sedai. E agora aqui a gente vai... Vamos avançar ali mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo avançar mais um pouquinho aqui na escola. Pra ver se tem mais alguma coisa interessante pra mostrar. Eu vou fazer o próximo voo pra vocês. Eu vou passar lá pro outro lado. Vou passar pro outro lado ali desse morrinho que a gente tá... Que tem a nossa frente à esquerda. E vou mostrar ali a caixa d'água da Sedai. Que tem em cima do morro. Eu vou ali bem em cima dela pra mostrar pra vocês. Como é que tá ali. Né? Eu vi que teve gente falando uma vez que tava sujo. Que tava destampado. Vou lá dar uma olhadinha. Essa aqui é da Sedai, né? Aí tem um camaradinho ali, ó. Um Civerinho trabalhando ali. Aí, viu o drone, ó. Tá indo pro portão. Tem um ponto de ônibus aqui. E é isso. Né? Tem um rapaz vendendo laranja ali, ó. Fusquinha amarelo. E o vento... Tá nervoso. Olha o vento como é que tá. Né? Eu gosto muito desse... De voar com o meu mavicão aqui. Por conta disso, né? Olha a segurança que eu tenho pra voar. Né? Eu só tenho que atentar, né? A os obstáculos e tudo mais. Mas... É... Ele me dá total segurança. Então faço meus voos bem tranquilo. Agora eu tô conseguindo voar mais baixo. Como eu falei com vocês um tempo atrás. Lembra? Eu tava voando muito alto. Mas é por causa de pipa, né? E também... É... Quando eu sobrevoo sobre casas, né? Sobrevoar assim por cima de casas. Eu tenho que manter uma distância, né? Também. Eu não posso ficar sobrevoando muito próximo. Na próxima casa das pessoas. Porque também isso aí já... Né? Pode ter problema. E eu prefiro não... Não... Não ter esse tipo de problema, né? Pessoas reclamarem. Ah, tá gravando minha casa e tal. Aí na frente tem uma outdoor aí, ó. A direita. Eu acho que essa outdoor tá podre, hein, gente? Ih, rapaz. Essa outdoor aí não tá legal, não. Acho que vai cair. Eu acho que vai cair. Vocês não acham, não? Quem acha aí que vai cair? Parece que vai cair. Sei lá. Eu tô achando. Tá parecendo que tá podre. Olha eu aqui, gente. É aqui em frente do barzinho aqui. Tudo tá aqui do meu lado. Esse aqui agora eu vou fazer uma homenagem pro meu amigo Alessandro. Do Drone Carioca. Vou tentar fazer um zoom out aqui, ó. Vambora. Tô subindo. E a câmera virada aqui pra mim. Fazer uns optezinhos básicos aqui, né? Nada tão... Né? Tão arriscado, tão meio que hardcore, mas... Fazer uma brincadeirinha aqui. Tem bateria ainda. O voo foi mega tranquilo. E tá bom. Dá pra voltar já. Gente, é isso aí. Ah, vou pedir pra vocês. Eu esqueci. Gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Antes de pedir. Tá vendo aqui? Né? Esse barranco aqui. Eu acho que tem caminhinhozinho aqui, hein? Pra subir, hein? Ih, eu acho que tem. Olha como é que tá o vento. Olha só como é que tá o vento. Rapaz. Tá vendo ali, ó? Tem um caminho aí, ó. Ih, eu acho que eu vou passar por esse caminho. Esse qualquer dia desses, hein? Vou pegar esse caminhinhozinho aí pra ir lá em cima do morro. Alguém já fez esse caminho aí? Você que tá acompanhando aí, pode dar aí uma dica pra mim. Se você já fez esse caminho, já seguiu pra lá. Por aqui? Eu acho que dá, gente. Eu acho que dá pra entrar aí por aqui andando de boa. Quero chegar lá em cima desse morro aí. Será que consigo chegar lá em cima? Tá vendo, ó? Lá naquela pedra lá, ó. Lá em cima. Tem uma caverninha lá. Aí tá vendo ali, ó? A direita. Ó, vou passar ali agora. Eu vou chegar ali, ó. Ali a direita, nessas árvores aqui no canto da direita, ficam próximas à caixa d'água da sedai. Eu vou tentar chegar lá. Aí vou fazer um próximo voo aqui. Mas aí eu vou lá pra frente ali, no Prados Verdes, pra gente chegar lá. Porque a bateria também já não tá, né? Não tá segurando muito. Então eu não quero arriscar muito, não. É isso aí, pessoal, ó. Vou pedir pra vocês agora, por favor, gente, se inscreve aí no canal. Dá essa forcinha. Compartilha com os amigos. Você que mora por aqui. Ou você que conhece algum amigo que mora nessas áreas aqui. Marca ele aí nos comentários. Entendeu? Manda esse link do vídeo pra ele. Falei, cara, olha aqui o drone sobrevoando aqui a tua casa. Mostrando aqui a tua rua. Tá bom? Então, ó. Quem tem curiosidade, quem tinha curiosidade de saber o que tinha por ali, ó. Acabou de descobrir aí agora com o drone. Tá, galera? Deixa o like. Se inscreve no canal. É muito importante essa inscrição de vocês. Ativar a notificação. Porque isso aí, né, ajuda no crescimento do canal. Tá bom? Tô com rumo aí a mil inscritos e eu tô contando com a ajuda de vocês. Tá? Crescimento orgânico aí pra gente conseguir chegar aí, né, passar essa meta de mil inscritos aí. Tá bom, gente? Então, deixa aí no comentário o que você achou desse voo. Deixem sugestões aí, tá bom? Valeu aí. Obrigadão. E a gente se vê aí no próximo voo, no próximo vídeo. Em breve tô voltando com o pedal também. Tá? Por motivo de saúde eu dei uma paradinha com o pedal. Mas agora, em fevereiro, eu vou voltar com o meu pedalzinho aí esperto. Tá bom? Se inscreve também no meu segundo canal. Aliás, no meu primeiro canal, né? No canal principal. Okami Produções, tá bom? Que é o canal das minhas produções que eu faço de vídeos. Com bandas e videoclipes. E dá esse like aí, galera. Obrigado aí pela força, pela ajuda de vocês. Ah, esse carequinha sou eu. Sou eu mesmo. Tô tentando baixar aqui o Mavicão. Meu querido, apelidado Perdigoto. Tá bom, gente? Obrigado por ter assistido o vídeo. Obrigado por ter deixado esse like aí, já de antemão. Valeu? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho